Música Quero ser odiado Dos bem e todos do lado Quero ser metado Na parte desse recado Tudo é o passado Dos bem e todos do lado Diado pela paisagem Diado foi preso e uma verdade Diado pela paisagem Diado foi preso e uma verdade Quero ser odiado Quero ser odiado Dos bem e todos do lado Quero ser metado Na parte desse recado De remoer o passado Todos os que estão calcados Diado pela paisagem Diado que pede uma verdade Diado pela paisagem Diado que pede uma verdade Diado pela paisagem E o seu Deado pela paisagem E o seu Diado pela paisagem Se inscreva no canal.